Hoje, a direção do órgão reforça os cuidados com os idosos. Outras pessoas da família podem receber os medicamentos. O centro de dispensação de medicamentos excepcionais, o CEDMEX, que fica na Maximiliano de Figueiredo, no centro de João Pessoa, também passou por mudanças, a começar pelo horário, justamente por conta da possibilidade de contágio que pode acontecer nessa cidade, em qualquer lugar do Brasil, em relação à Covid-19. A gente vai falar com a Gisele Ribeira, que é a diretora do CEDMEX. Existe uma preocupação já com o horário. É uma das mudanças que passa por aqui, né? A partir de hoje, nós estamos funcionando a partir de 7 horas da manhã, que antes era às 8, até às 15 e 30. Por que essa mudança de fluxo? Porque a nossa maior demanda é pela manhã. Então, quando é às 7 horas, já tem gente aqui, então é melhor o fluxo. A gente reservou essa parte aqui para dividir o fluxo, no caso, parte dessas pessoas fica aqui aguardando e outras já sendo atendidas lá na frente. Essa parte que a Gisele fala, que a gente vai mostrar agora nessas imagens de Osar Pacheco, é justamente essa tenda com estrutura firme aqui, que foi montada para evitar a aglomeração desnecessária em ambientes com ar-condicionado, que é o que acontece lá dentro, que tem o ar-condicionado. Aqui fora, principalmente, o público pode agora ficar em um ambiente arejado e sem aglomeração. A gente percebe que as cadeiras, inclusive, tem um distanciamento entre elas. Mas há uma outra preocupação, porque o público idoso vem bastante para pegar remédio aqui. Mas o CEDMEX já arrumou uma forma de evitar essa aglomeração de idosos. Como é que vocês vão fazer? Na uma semana, já nós informamos, através de nota técnica, que não necessariamente o usuário precisa vir pegar esse medicamento. Só basta passar tanto a identidade como o cartão SUS para essa pessoa, um representante, vir pegar esse medicamento. A gente ainda não vê a conscientização da população. Ainda vem bastante idosos pegar esses medicamentos. Então, eu chamo a atenção desses usuários, os filhos dessas pessoas, para que venham pegar esses medicamentos e deixem os idosos em casa, gente. Depois do intervalo, tem a retomada da vacina contra...